Olá pessoal, bem-vindos ao canal do professor Giovanni Soldera novamente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do saque-viagem e o que vai acontecer nessa mudança da regra. Valeu? Bom galera, antes de entrar no assunto sobre o saque-viagem, nós vamos falar aqui um pouco sobre a final da Liga Mundial. E analisando o resultado, é claro, o Brasil perdeu uma final dentro de casa, então muitos críticos ganham pesado em cima disso. Mas acontece que foi um jogo disputado no tie-break, com a diferença de 15, foi 15-13, dois pontos de diferença. Um resultado que poderia ser para qualquer uma das duas equipes, certo? Então a campanha do Brasil foi muito boa, deixou muitas equipes de expressão para trás, como Sérvia, o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos perdeu a disputa do terceiro lugar para o Canadá, e o Canadá vem crescendo muito nesses últimos anos. A seleção da Itália não conseguiu nem passar da primeira fase, então quer dizer, foi um nível muito bom de competição, e o resultado para o Brasil foi muito bom também. Parabéns ao Renan D'Auzotto, a toda a comissão técnica, e o trabalho está sendo bem executado. Bacana? Vamos falar agora sobre o saque-viagem. Bom, nós tivemos um questionamento do saque-viagem. Vamos falar antes, sem entrar na nova regra. Tá certo? Ela foi testada e ainda não quer dizer que foi aprovada, tá? Então vamos falar sobre a nova regra. A pergunta foi do Márcio Calai. Ele fez o seguinte questionamento. Professor, o saque-viagem, ele pode ser lançado com as duas mãos, ou obrigatoriamente tem que ser lançado com uma? Você pode lançar tranquilamente a bola para cima com as duas mãos, com uma só, aí fica a seu critério. Isso aí, o que é importante é você golpear a bola com uma mão só. Tanto no saque por baixo, quanto no saque por cima, quanto no viagem, quanto no saque flutuante, enfim. Você tem que lançar a bola com apenas... Você tem que golpear a bola com uma das mãos. Mas o lançamento pode ser feito com as duas. Tratando da nova regra, o que vai mudar? Por exemplo, não é só o saque-viagem que tem essa interferência, né? Do atleta sacar, saltar antes da linha e ele tem que fazer a queda antes da linha também. Isso serve para o saque flutuante também. Então, se ele foi, lançou a bola e saltou, independente de ser viagem flutuante, enfim, ele tem que cair antes da linha da zona de saque. Perfeito? Beleza, galera? Muito obrigado pela sua participação. Não deixe de colocar um like aí no nosso vídeo e também compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Aproveite para dar, fazer a sua inscrição aqui no canal se você é um visitante pela primeira vez aqui para receber novas notificações de vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.